Tio Chico, boa noite, é Isaac de Belo Horizonte, seguindo aí a tendência de más notícias aí para as motos que vêm aqui para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, não sei se você viu, é uma reportagem do site Olhar Digital, depois vou até te mandar aí os prints ou se você quiser também abrir o link aí que eu te mandar, falando que as duas principais produtoras de chips para produtos eletrônicos, para autos, para motocicletas vão parar na China por um tempo devido a outros surtos de coronavírus, depois se você quiser comentar aí na sua live, se a coisa já não estava boa, acho que pode ser que para o meio do ano, para o final aí a coisa deve dar uma piorada também, o que você acha? Tio Chico, queria aproveitar e te perguntar também a sua opinião sobre pneu com ou sem câmera, o que você prefere? O que você indica? Prefiro sem pneu, sem câmera. Isaac, vamos abrir aqui a matéria que você mandou e muito obrigado pela dica e a matéria é essa aqui do olhardigital.com.br e eu vou chupinhar essa matéria aqui que foi sugerida pelo Isaac, matéria do olhardigital.com.br por Lauro Lam e editado pela Carol Buquerque, publicada no dia 14 de março de 2022. Vamos ver aqui, vamos reagir aqui a essa matéria. Foxconn paralisa atividades na China e atinge gigantes da tecnologia. O novo surto de Covid-19 que atinge a China está modificando a rotina das empresas de Shenzhen, é uma cidade com mais de 17,5 milhões de habitantes e considerada o Vale do Silício chinês. A Foxconn e outros fabricantes de componentes eletrônicos suspenderam as atividades por conta do lockdown anunciado pelo governo. As grandes empresas foram obrigadas a suspender suas atividades momentaneamente ou adotar um regime de trabalho home office em que os funcionários trabalham em casa. No entanto, é obrigatório fornecer alimentação e outras necessidades aos empregados. A suspensão deve afetar gigantes da tecnologia. Sendo a maior fabricante terceirizada de eletrônicos do mundo e a principal fornecedora da Apple e da Samsung, a paralisação das atividades da Foxconn deve atingir várias gigantes de tecnologia em um momento em que se esperava a normalização no envio de chips, de microchips. Além da base de Shenzhen, a Foxconn suspendeu as atividades nas fábricas em Longhua e Guanglan. E a situação dependerá de novas determinações das autoridades de saúde chinesas. Além da empresa, várias outras companhias que atuam na área de tecnologia também estão com atividades suspensas como Huawei, Tessent e Oppo. Esforço concentrado. A abordagem rigorosa para conter o avanço da nova onda de Covid conta ainda com outras inúmeras restrições. O transporte para outras províncias está suspenso, testes de PCR são necessários, blá blá. E aqui dizendo... Enfim, é isso. Deu uma travada aqui. Mas é isso aqui que a matéria está falando, gente. E o que isso pode afetar a nossa vida? O problema é que a gente estava aguardando que, pelo menos em 2022, nós tivéssemos, e inclusive o próprio mercado estava aguardando que em 2022 nós tivéssemos uma normalização da produção de microchips. Isso que vem desde 2020, que as empresas que produzem microchips elas acabaram focando a produção de microchips para laptops, celulares, porque as pessoas ficaram em lockdown e deixaram de usar veículos. Isso mundialmente. Isso girava mais para elas. Elas optaram por desenvolver microchips para esses dispositivos. E a indústria automotiva acabou ficando na mão. Com o decorrer dos anos, e principalmente no ano passado, a indústria ela via uma retomada em 2022, pelo menos no segundo semestre de 2022, da produção de microchips focada aí sim na indústria automotiva. E é isso que está atrapalhando, inclusive, nesse momento a produção aí. Um dos insumos que atrapalha bastante a produção da Yamaha aqui no Brasil são os microchips, né? Para vocês verem como isso afeta diretamente a indústria de motocicletas. E com essa matéria aí, sugerida pelo Isaac, só demonstra que a situação está ficando cada vez pior, né? Ficando cada vez pior e que a gente vê que essa bosta desse vírus continua aperreando aí nosso mercado e desestabilizando. E agora com essa situação de guerra, gente, olha, vocês vão poder contar para os seus netos a treta que a gente está vivendo nesse período aí, nessas primeiras décadas do século XXI. Terríveis, cara. Dá para contar história para os netos. Assim como o meu pai contava das tretas que ele passou no início do século passado, do século XX. O meu pai era de 1918, passou por muita coisa, passou pela febre amarela, né? Que quase morreu de tifo, né? Febre amarela, quase morreu. E que era uma doença praticamente... que a pessoa pegava, morria, né? Enfim, e outras circunstâncias da época, a gente vai poder contar para os nossos netos as dificuldades que nós estamos passando em coisas mesmo, sabe? Que a gente consome, né? Tudo está sendo impactado. E agora com essa guerra que vem para prejudicar ainda mais a nossa dificuldade, se a gente já tinha dificuldade por causa da pandemia, microchips, insumos, as rotas marítimas com valores inflacionados. Agora a gente tem a guerra, que também aumenta o valor das rotas marítimas, né? O seguro está mais caro. E a guerra, todo esse problema com as commodities que faz aumentar o preço do ácido, alumínio. Enfim, mais uma péssima notícia para você que está esperando para comprar uma motocicleta. E não duvide, isso vai impactar, sim, a produção de veículos no segundo semestre de 2022. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo embaixo. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo embaixo. Tchau, tchau.